Música Com grande ao meu Deus Eu cantarei com grande ao meu Deus E todos vão te ver Com grande ao meu Deus Com o esplendor de um Rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Com grande ao meu Deus Eu cantarei com grande ao meu Deus E todos vão te ver Com grande ao meu Deus Por gerações Ele e eu O tempo está em Tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Eu cantarei com grande ao meu Deus Eu cantarei com grande ao meu Deus E todos vão te ver Com grande ao meu Deus Sobre todo no meu Deus Sobre todo o meu Deus Sobre todo o meu Deus Sobre todo o meu Deus Eu cantarei com grande ao meu Deus Vila Romana Que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado Olha, está no ar o programa Entre Nós, uma honra estar contigo A Fabiana cantou aqui Quão grande é o meu Deus, How Great Is Our God Essa música, eu confesso que na minha adolescência eu ouvi muito E é um texto bíblico, né? Salmos 126, versículo 3, o salmista fala assim Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres Após o povo vencer aquela peregrinação no Egito Quando chegaram em Israel, eles cantaram assim Como a Fabiana cantou aqui Quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus Esse é o Deus que nós servimos Esse é o Deus que está disponível para você Olha, o programa Entre Nós vai ao ar todos os dias Às 18h até às 19h ao vivo Para todo o Brasil Estamos em praticamente Todas as metrópoles, tá? Não chegamos ainda em todas as cidades Vamos chegar, se Deus quiser Então aqui em São Paulo Nós estamos no canal 36.1 TV aberta Você que tem aí algum amigo que quer assistir A televisão e não pega Aquela anteninha mesmo que você compra em mercado Sabe aquela anteninha que você espeta Atrás da TV e coloca em cima ali do móvel Ou perto da televisão Essa é a antena da TV aberta Ou a antena que você tem em cima aí do telhado Canal 36 em São Paulo Rio de Janeiro Estamos no canal 5 Olha que maravilha Canal bem no meio ali de todos os grandes canais Porque nós somos grandes, né? Essa é a rede Mais Família TV do Bem Canal 49 em Minas Gerais Ali na região de Santos Estamos com o canal 26 Aí temos Campinas Paulínia Pirassununga Ribeirão Preto São José Vai, ó No estado de São Paulo Praticamente em todas as grandes cidades Minas Gerais crescendo Rio de Janeiro crescendo Ontem nós tivemos ligações do Rio de Janeiro Pessoal nos acompanhando aí Brasília Nós tivemos semana passada aqui Tivemos um cantor de Brasília E falou que acompanha Foi uma bênção Cantou muito Que Deus Abençoe Olha, nós começamos a nossa programação Sempre orando e falando em oração Chegou o nosso líder Grande Rinaldi Faria Tá bem, meu irmão Tudo bem? Tudo bem Satisfação A todos vocês que estão em casa Muito boa noite Uma satisfação dar o início mais a esse programa Fabiana Fabiana É E o Max Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus Mas você ia orar Vamos orar Vai Olha Que Deus abençoe a tua vida Grandes coisas Fez o Senhor por nós Este é um Deus que nós servimos Que Ele é grande Creia que Ele é grande na tua vida Vamos entrar em oração Deus poderoso Entramos em tua presença, ó Pai Meu Deus Muito obrigado Por o Senhor estar conosco, ó Pai Por o Senhor ter sido grande Quando nós achamos que somos grandes Mas somos pequenos E o Senhor vem com a sua grandeza Meu Deus Opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas Talvez Alguém que está com uma causa impossível O Senhor é o Deus que entra, ó Pai Para fazer aquilo que é impossível Se tornar possível Talvez, ó Pai Alguém que tem uma doença Que o médico falou Não tem mais jeito O Senhor é médico dos médicos O Senhor é médico por excelência, ó Pai Meu Deus Coloque anjos aqui nos nossos estúdios Espírito Santo O Senhor tem total liberdade Para estar conosco Opera em nosso meio, ó Pai Abençoa o nosso país Abençoa a nossa nação Muito obrigado, ó Pai Em nome de Jesus Amém, amém Amém E amém, Rinaldi A oração abre portas A oração move montanhas A oração é a hora que a gente extravasa com Deus É É a hora que eu e você podemos falar direto com Ele Nós não precisamos de intermediários Nós não precisamos de ninguém Que não seja o Todo-Poderoso Não é verdade? Não é verdade, Rinaldi Me fala um texto bíblico sobre ele Eu vou trocar aqui e vou trocar Pronto, que você é o centro do palco Você está mais acostumado a ficar nesse lado É que eu aprendo com você indo aqui e ali Eu sou o centro, mas eu fui botar a camisa agora Fazer um tempo que eu não colocava Falei, meu Deus Não, mas você está bem, Rinaldi Eu gosto muito de andar Por mim, se eu andar o dia inteiro E lá na Europa realmente você anda É fácil E cada hora é uma novidade Para eu que conheci pela primeira vez a Europa Não conhecia nenhum dos países da Europa Então foi muito gostoso Gostou, Rinaldi? Muito, muito É o velho continente que a gente fala, né? É verdade História, muita cultura É verdade Mas você sabe que eu fiquei impressionado com uma coisa É Um lugar onde o cristianismo foi tão forte Verdade Um lugar onde Jesus era tão cultuado naquelas igrejas É, Rinaldi Né? Vários estátuas lindas Mostrando cenas bíblicas Hoje eu senti muito frio É E você sente a falta Da presença de Jesus É Claro que eu não estou falando como um todo Sim Mas assim Num geral Você vê a diferença que Deus faz numa nação É Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor As pessoas vão dando valor à cultura À arte Só que no final Falta mesmo é É Deus É Deus na vida das pessoas, né? E você sabe, Rinaldi Que no livro de Atos dos Apóstolos Os discípulos Eles foram em direção à Europa Então, o campo missionário começou na Europa Roma, Grécia Foram subindo Paulo mesmo esteve na Itália e assim foi subindo Nós temos vários tempos maravilhosos na Europa Que hoje são apenas turismo Olha só Sabe o que acontece? Quando o homem se engrandece Ele diminui Deus Eles foram crescendo, engrandecendo E Deus foi ficando sem espaço Isso é uma pena Isso é muito triste Mas também, por outro lado É muito bom saber que nós vivemos numa terra abençoada Numa terra avivada Eu realmente tenho muitos senãos com o Brasil Por uma série de coisas A gente não gosta de sair na rua Ver injustiça Ver criminalidade A gente não gosta de ver pessoas que trabalham tanto E muitas vezes ganham pouco A gente não gosta dessas diferenças sociais Da desigualdade social Mas eu vejo que o Brasil teria um potencial tão grande Você viaja aqueles países Duas, três horinhas você está de um país para o outro de carro São países pequenos com uma economia grande Você fala, se eu fosse só em Goiás aqui Eu fico horas andando em terra, é terra, não acaba mais Vai no estado de São Paulo, é terra, terra Você come uma manga Come um, sei lá, uma laranja Laranja, café, que tem muito aqui Deixa cair, gospe o... A casca Como é que chama? O sabugo? Não O miolo Oh meu Deus A semente? A semente Nasce laranja Verdade E aí você fala, poxa, uma terra santa Uma terra próspera, abençoada E que agora eu vejo que está num caminho melhor À medida que você vê um povo mais avivado As igrejas mais cheias Então eu acho que esse é o caminho Esse é o caminho É o caminho de uma nação que se esquenta Que se aquece Não na economia Não aqui ou ali Mas uma nação que se aquece na palavra de Deus Na palavra Segunda Crônicas 7,14 Se meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar, se arrepender dos maus caminhos Então eu ouvirei e descerei do céu Para abençoar Como eu disse ontem, a gente comentando Meu pai fala uma coisa muito interessante Ele fala, não é socialismo, não é comunismo Não é liberalismo Mas é cristianismo Não é capitalismo Não é capitalismo, exatamente Que Cristo é o centro Fala por que ele fala isso Porque ele fala assim Socialismo, o Estado é o Deus Liberalismo, o ser humano é o Deus É liberal, é tudo eu Capitalismo, o mercado é o Deus E comunismo O Estado é o Deus É isso, né? O Estado é o Deus Agora, cristianismo Cristo é o Deus da tua vida Então quando você anda com Cristo Não tem barreiras Não tem Estado Não tem nada Mas se deixar A gente fala o programa inteiro Que a gente gosta de conversar E de falar E dividir essas experiências com vocês Ontem Eu falei uma coisa aqui Sobre o vinho Opa E alguém me puxou a orelha Não fui eu Porque eu falei A vida é muito curta Para tomar vinho ruim E alguém disse Mas o irmão foi falar de vinho Na televisão Gente, vamos deixar de hipocrisia Eu bebo vinho sim Moderadamente Um pouquinho Com a minha família Nos bons momentos Não me embriago Graças a Deus E não vejo nenhum mal Em você compartilhar da mesa Com um bom vinho Aliás, é cultural Cultural Você vê países Onde o vinho É quase que faz parte De toda a refeição Agora, enquanto Não digo toda a igreja Mas alguns Ficam com mimimi Deixam de ver O que verdadeiramente importa O que importa É que as pessoas Sejam salvas Sejam libertas Do álcool Das drogas Da proteção Sim, do álcool Que escraviza Do álcool Que deixa a pessoa Lugibriada É vício Agora, vamos separar as coisas Parar de mimimi Nós temos Uma vida aí Para ser bem vivida Quando você Tudo lhe é lícito Mas nem tudo lhe convém É lícito beber um vinho Na família Um momento especial É Não é lícito Ficar bêbado Exatamente Não é verdade? Maturidade É separar as coisas E a maturidade Religiosismo Não leva ninguém Para o céu Tá? O que vai levar a gente Para o céu É sermos pessoas melhores Você sabe que tem um texto Interessante Falando disso Me veio à mente agora Que é Mateus 23 e 27 Jesus fala assim Olha Falando com os fariseus Não sejam hipócritas Né? E não sejam Sepulcro caiado O que que é isso? O que que é isso? Pois é Quando você vai no cemitério Tem aqueles Né? Mausoléus Bonitos Aquela maravilha Que por fora É uma beleza Mas por dentro Tá morto Por dentro São ossos Né? Morto E ele falava isso Da hipocrisia Que as pessoas por fora Elas querem enfeitar Elas querem ser algo Mas por dentro É totalmente diferente Sem contar que em Mateus 7 Também ele fala assim Ó Você está com uma trave No olho E apontando o cisco Do irmão Então é muito mais fácil Eu apontar Falar da vida do outro Só que minha vida Ela é uma vida hipócrita Né? E Jesus ensinou isso Ou nós somos transparentes É isso Quando ele fala do sepulcro caiado Ou não Senão não adianta É isso aí Sermos verdadeiros Exato Ingêneros Inocentes como uma criança Porque também é aquela palavra Que ninguém vai entrar no céu Se não fosse criança Exatamente Por isso que eu gosto De trabalhar com patati Para datar Com criança Porque a criança Ou gosta ou não gosta É Ou é ou não é Não tem Esse meio termo Essa coisa De falar para a sociedade ver Será que eu sou tão burro Que eu não frearia minha língua aqui Não vou falar isso Que as pessoas não vão gostar Eu não estou nem aí Eu falo aquilo que eu acho Que devo falar Por uma razão muito simples Porque eu respeito Meu telespectador E o respeito Vem através Da verdade De falar aquilo que eu sinto Aquilo que eu acho Ainda que esteja errado E tem mais uma situação Se estiver errado O homem também tem que ter O homem que digo O homem é uma mulher Tem que ter O costume De Voltar atrás Voltar atrás Reconhecer o erro Pede perdão E segue em frente É isso Então não tenha medo De se expor Quem tem medo De se expor É quem Não tem opinião É quem é vazio É quem não tem Enfim Por isso que a verdade liberta A verdade liberta Você vem aqui Só falta Eu venho aqui desprovido De qualquer coisa E nós não combinamos nada Fique claro Não tem nada Combinado Aliás eu já tinha conversado O programa Quando eu entrei Temos alguém na linha Vamos ver Alô Alô Com quem falo Estou falando com Ozeias Guieira dos Santos Está bem Ozeias Eu estou falando de Laginha Minas Gerais Cá no leste de Minas Divisa com o Espírito Santo Que bênção Eu tenho assistido Eu tenho assistido O seu programa Todos os dias É uma bênção Rapaz Eu descobri Esse canal Na minha rede E a bênção É pura Sem mistura Que bênção Que alegria Você assiste Por qual canal Aí? Na É Ih rapaz Aqui eu não li Que eu estou com ela Ligada aqui Eu tenho o meu X Plus O meu O meu X Plus Sabe? Não, não importa Tem canais atualmente Graças a Deus por isso Nos carregando Em todo Nos carregando Em todo o Brasil A gente nem sabe Em alguns Alguns lugares Nós estamos passando Aliás breve Eu falei isso Quando iniciou a televisão Mas agora Um dos assuntos Que eu fui ver Conhecer lá melhor É isso Breve A Rede Mais Família Em Portugal Nós estamos indo Para Portugal também Mas Ozeias Me fala E você então Faz tempo que Faz tempo que assiste o programa Ou é telespectador Mais recente Eu devo ter Uns três meses Que eu descobri Esse canal E todos os dias De manhã Eu sigo Que legal Que alegria Muito obrigado Viu Me fala sobre a tua vida Você é casado Tem filhos Eu sou casado Eu sou casado Com a filha De um pastor Reverendo Ciro Tavares Já faleceu Quarenta e cinco Quarenta e seis Anos de casado Tem quatro Anímpicos E sou da igreja Presbiteriana Do Brasil Que bênção Que bênção Sabe que tem um pastor Presbiteriano Que eu tenho uma admiração Por ele Reverendo Hernandes Dias Lopes Nossa É bênção É uma bênção Esses dias Ele teve na nossa igreja Mas O homem lembrava De todos os textos De cabeça Uma coisa espetacular Né Reverendo É Inclusive Ele casou Com a esposa dele Aqui de uma cidade Que perto da minha Iuna A gente chamava ela De tinha Ela é uma bênção Também Que alegria Eu quero trazê-lo Ele aqui Eu quero trazê-lo Aqui um dia Na televisão É muito bem Você vai E tem uma audiência De bênção pura Amém Amém E essa Minas Gerais Aí Como é que é Você Você trabalha aí Aqui na Minas Gerais Eu aposentei Né Eu tô com 70 anos É Já trabalhou muito Eu tenho dois anos Eu trabalhei no Banco do Brasil E Trabalhei 45 anos E a tua experiência Como vô É verdade que O vô Nada melhor Nada melhor Rapaz O vô Eu não tinha o prazo Eu não tinha o prazo Por causa do trabalho Né De ficar curtindo os filhos Estas coisas A gente cuidava Mas Agora Aposentei Agora eu tô por conta Dos netos Né Tem dois casarinhos Netos Lindos Maravilhosos Estão na igreja Sabe Que alegria Minha família Toda graças a Deus É abençoada Você vê né Você tava dizendo Sobre a sua esposa Que é filha de pastor Aí a palavra Chama Clístia Chama Clístia Clístia Tavares Do Santos É a família Tavares Aqui De Alto Caparaó Aqui Que beleza Que beleza E a Clístia Foi criada Na igreja Patrícia Clístia 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 Isso Clístia Olha que nome diferente Ela também é uma benção Amém Amém Casado há 46 anos Qual que é o segredo O segredo É que na nossa vida Tudo tem conserto Amém Bela palavra Não tem que ficar Não tem que ficar brigando Nem mudando de caminho Insiste Persiste Ama Porque persevera Porque as coisas se consertam E se ajustam É isso Isso meu irmão Amém Amém Eu daria um conselho Para todos os jovens Que conhecessem bem A companheira Que respeitasse Que Nas horas das discussões Alguém tem que abrir mão E a benção vem Amém Linda palavra Parabéns Viu 46 anos de casado Quando você Completar Quando você Completar 50 Eu quero comemorar Aqui no programa Nossa Benção Pura Mas Gabriel Você tem sido uma benção Aqui para o nosso lado Rapaz Eu Estou divulgando Aqui Quem tem Esse aparelhinho Tem Algumas outras redes Que não está perdendo E eu estou falando Para quem tem Esse aparelhinho Que sintoniza Mais família Que alegria Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua ajuda Na divulgação Da nossa rede Nós temos feito Nós temos feito Com muita dificuldade Mas Deus Tem nos suprido Tem nos trazido Até aqui Tem suprido Todas as nossas necessidades Muito obrigado Pelo teu carinho E ele vai honrar Vocês Estar Nesse propósito Maravilhoso Que vocês tem De abençoar Pessoas Amém E levar esse Evangelho De salvação Amém Amém Tirei uma palavra Aqui Meu irmão Meu amigo E ela diz O seguinte Mas o senhor Foi O meu Alto retiro O meu Deus A rocha Em que Me refugiei Olha que palavra Bonita Eu já Toquei em bandas Já toquei em bandas Toquei seis anos Numa banda Depois fui para a igreja Toquei Dezoito anos Num grupo Num grupo misto E num grupo Numa banda Que a gente tinha Chamava Grupo ID Nós andamos quase Por piloto Que era o lente De Minas Todinho Aqui na região De Manhoaçu Caratinga Já fomos ao Rio de Janeiro Belo Horizonte Sete Lagos Então o senhor Então o senhor é artista O senhor é artista Ah não sou Eu sou bem amador Mas Deus tem me abençoado Desde os doze anos Amém Que eu toco Toca o guitarra Baixo a bateria Risco um pouquinho O teclado Deus tem me abençoado Me deu esse dom Eu passei para os filhos Que bem Agora que eu passo Com os netos E além de tudo Deus disse Ide e o senhor foi Foi com o Ide junto Levando a palavra Hoje mesmo Daqui a pouquinho Estou indo para uma reunião De oração Com dois grupos Amém Que Deus continue Abençoando o senhor Te dando graça Alegria no seu lar Com seus netos Com a sua família Que a Clíster Continue sendo Essa companheira Por outros Quarenta e seis E noventa e dois E cento e oitenta e quatro anos E quando completar Eu quero estar lá Na festa de casamento Do A gente junto Comemorando Tá bom É um prazer Vai ser um prazer Amém Mas é que nós estamos Aqui no lado De Belo Horizonte Belo Horizonte Tá a trezentos e oitenta Vitória Tá a cento e noventa Quilômetros A gente tá pertinho Rio de Janeiro Quinhentos quilômetros Glória a Deus Veja que A gente vai fazendo E Deus é que propaga Deus é que nos dá meios Deus é que tem levado Da forma dele E que continue sendo assim Na maneira dele Porque quando a gente Menos espera As pessoas estão sendo alcançadas Então muito obrigado Meu querido Oséias Nós vamos continuar orando Pelos propósitos Seus E do seu irmão Dentro dessa Perspectiva aí De levar o evangelho Ao mundo Deus vai abençoar Mais e mais Amém O senhor e sua família também Um grande abraço Muito obrigado Deus abençoe Obrigado pela atenção Da sua direção aí Obrigado senhor querido Um beijo na família Tá obrigado Amém Deus abençoe Obrigado Amém meu irmão Que gostoso né Ver como é que Deus faz A gente nem sabe Tá a televisão Indo pra lugares Esses dias nós recebemos Aqui ligação do estado do Pernambuco De lugares que a gente Não tem retransmissora Mas o sinal vai E as pessoas prestigiam Glória a Deus Rinaldi Aqui ó Nós temos mais de mil Mil quilômetros de São Paulo É Tá longe O Zéias tá conosco Que legal O Zéias Deus te abençoe Um grande abraço Deus te abençoe Eu tô com a lista de canais Aqui em Minas É 49 É Mas aí é Belo Horizonte Ah Belo Horizonte Belo Horizonte Nós estamos em Santo Inês do Maranhão Canal 19 São Paulo 36 Rio de Janeiro Canal 5 Ponto 1 né Belo Horizonte Campinas São José dos Campos Santos Mogi das Cruzes Porto Ferreira Leme Limeira Pirassunuga Piracicaba Posso te fazer uma pergunta Glória a Deus Você que é do Ramo Televisível O que é praça Quando fala assim Canais e praças Não sei se é O canal tem lá um retransmissor Temos lá uma antena Que tá colocada Num ponto alto da cidade Geralmente um morro Geralmente um Um prédio alto Geralmente são morros No Brasil Né Lá em Lá em No Rio de Janeiro Nós estamos em dois morros No Sumaré e no Medanho Porque o Rio tem muito relevo Então precisa ter Torre em outros lugares Pra gente pegar bem o Rio de Janeiro Mas o canal é isso E as praças É que um canal Pode atingir outras praças Por exemplo Nós aqui em São Paulo No canal 36.1 Que tá em cima do Banco de Tóquio Na Vida Paulista A gente pega Santo André São Bernardo São Caetano Diadema Mauá São as praças São as praças No 36 No 36 Aí vai lá pra Belo Horizonte O 36 já é outra antena Santo já é outra antena Entendi E cada uma antena dessa É uma conta de energia Pra pagar É um aluguelzinho do morro Do prédio É um técnico E eu teria condição De fazer isso Não é falsa modéstia Eu teria condição De ter esses profissionais Maravilhosos Trabalhando com a gente Eu teria condição Gabriel Você me conhece há anos É Eu teria essa condição Quem tem feito A sua Jesus Nós temos sido Cuidados pelo Pai trocinador E é mês a mês Mês a mês É o milagre Cada mês É Esse mês Eu ainda tô falando Meu Deus Dia 30 tá aí Daqui a pouco E qual é o milagre Porque cada mês Deus nos prende com milagre É Então eu quero incentivar você Que tenha Esse Esse objetivo Que acredite em você Que não pare de lotar Não pare de sonhar Que acredite no seu ideal O propósito para o qual Deus te chamou Ele não vai te abandonar Ele é aquele Que supra as nossas necessidades Os pombos Ninguém os alimenta E eles têm alimentos A gente Vive na verdade Com o que Deus nos proporciona A água que a gente bebe A comida que a gente come Ela vem da terra Precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar Mas É tudo o favor De Deus E a graça Que é o principal favor de Deus O favor imerecido É Nem eu nem você Merecemos Mas ele morreu Na cruz do Calvário Por nós Para que a gente tenha vida E vida é abundante É isso Para que a gente seja feliz É isso Não, Inácio É isso Entrega o teu caminho Entrega o teu caminho Eu gosto desse versículo Salmos 37,5 Confia nele E o do mais ele fará Ele fará Esse programa virou uma igreja É Mas não tem problema Porque o que nós queremos É isso Aliás, falando de igreja Ontem alguém me falou Uma coisa interessantíssima A Raquel Uma irmã querida Da nossa igreja beriana Fala assim Rinaldi Beriana Do Brunelli Volta o Brunelli É, e agora o Ricardo Brunelli Aí disse assim para mim Rinaldi Nós Se estamos fora do corpo Que é Cristo Somos apenas membros Isso É, você é membro, membro, membro Mas se você está ligado ao corpo Aí você faz parte do corpo de Cristo É Não é verdade? Aí você tem função Arranca a mão O que é a mão sem o corpo? Não é? É isso mesmo Todos Nós como membros somos importantes Mas temos que estar Fortemente ligados com o corpo de Cristo Que é o nosso Todo-Poderoso A nossa esperança da salvação A vida eterna Nosso Salvador Amém? Amém Rinaldi Bom Só eu falo ou você canta também? Fabiana Canta, né? Tem que cantar Senão a convidada vem e não canta E vocês são só profissionais que trabalham juntos ou? Não, minha esposa Sua esposa? É Então você canta Ela canta e você encanta Tem filhos já não? Sim, dois É? Quantos anos? Uma tem doze e o meu filho tem sete Que beleza Que beleza Mas quantos vem pela frente? Não, tá bom Mais meia dúzia O patati Vai, canta Deixa Deus te usar Deixa Tchau Até que em mim No deserto Como flecha que acerta O alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrada Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sauda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Usa-me Senhor Conforme a Tua vontade Acho que esse É O clamor Que nós temos que fazer Todos os dias Essa deve ser a nossa oração Temos que Pedir que Ele nos use Porque muitas vezes Não somos felizes Porque estamos fora Do centro da vontade Dele E quando estamos dentro As coisas acontecem Elas fluem Né Temos mais um telefonema Deixa eu ver quem quer Alô Alô Com quem falo Ô meu Deus do céu Que prazer Que alegria Tô até emocionada aqui Já tô até querendo chorar Que benção Querida Tá bem Eu sou a Maria Nós nos encontramos Na igreja Restauração Lembra Maria Maria Você tá bem Maria Lembrou de mim? Claro que sim A gente Eu tinha Eu fui dar o testemunho Não foi? Isso Foi maravilhoso Depois do curso Nós nos abratamos Você orou comigo Com a minha filha Você tava com a sua filha E tava com uma outra moça Junto É Minhas duas filhas É Foi um dia que eu Que eu fui Dar meu testemunho É Aqui na Zona Norte Não é? Isso É E aí no final do culto Quando eu entrei A Maria Oh Falou lá do Do púlpito Do Da plateia Não foi Maria? Foi Foi Aí a igreja Chamei atenção Chamei atenção de todo mundo Foi A igreja achou aquilo divertido Eu falei Ô Maria Você me conhece Conheço na televisão Assisto seu programa Não foi isso? Foi Eu falei Eu falei Eu vim aqui Por causa do Reinaldo Não Eu vim por causa de Jesus também Desculpa aí Porque eu vim por causa de Jesus Mas eu vim por causa dele Aí eu falei Aí foi aquela festa Aí no final O pastor falou Ah o culto Foi dedicado Aí pra senhora Chamou atenção do culto Foi mesmo Foi mesmo Mas glória a Deus É isso Temos que ser felizes Né Claro que a gente foi lá Claro que a gente foi lá Por causa de Jesus Mas essa é uma forma carinhosa Agradável de falar E da gente se divertir Né Mas Maria Eu fui te ver mesmo Fui te ver mesmo Fui te abraçar mesmo Estava com muita saudade já E meu Deus do céu Meu Deus Sabe que o final Não vai voltar mais pra televisão O Gabriel é uma tensa Eu já falei uma vez com ele Mas eu pensei Ai tô com saudade Porque eu assisto Desde o primeiro programa Eu assisto Obrigado E eu tô demorando pra voltar Né Eu tô pegando no tranco Né Porque tá viajando muito Resolvendo tantos problemas Não Vamos culminar Vamos culminar Eu fiz um propósito De estar 365 dias Cada dia numa igreja Alguns anos atrás E hoje No meu estado de correria Eu evito Marcar compromissos Porque às vezes Eu quando marco Num furo de jeito nenhum E aí eu tenho medo De que algo acontecer Eu não possa ir Mas Eu tô muito crente Que a gente tá Nas Pelo menos No final das Principais soluções E conto o coração de vocês E aí se Deus quiser Eu vou ter outros 365 dias Pra adorar a Deus E aí a gente poder Continuar Continuar fazendo o trabalho Que a gente tanto ama De estar com as pessoas Eu gosto de estar com gente Gente Eu não sei Eu gosto de estar com gente Eu gosto Eu gosto de De estar no meio das pessoas É uma coisa que Deus Deu pra mim Né Então Rinaldo Teve um tema aí Num programa Que Falou sobre Humildade Né E eu não tive A oportunidade De falar Nesse programa Nesses dias Que teve esse tema Mas Eu gostaria De falar Agora Sobre esse tema Sabe por que Que sua televisão Tá no ar E vai crescer Muito Porque Deus Ele é assim Ele gosta Dos humildes Amém É Uma pessoa Que tem Um Assim Uma vida Né Diferente Da nossa Como Eu posso falar De falar você Eu acho Claro Claro É você Mesmo Claro Então Como você Que tem Né Sua vida Né Perto de mim Um milionário Né Em tudo Aí É humilde Né Pra falar com a gente Pra receber a gente E Deus gosta Dessas pessoas Né Todos aí Que trabalham Aí tão humilde Né Aquele dia Eu Não Não só te abracei Eu abracei Esse moreninho Que trabalha O Renato O Renato O Renato Deu um abraço Nele Então são pessoas Humildes Pessoas que Gostam mesmo De pessoas Não olha Pra aparência Não olha Pra nada Então é assim Que Deus gosta Por isso que Essa emissora Aí Essa TV Vai crescer Muito Né Pra que as pessoas Que gostam Do programa Gostam da TV Tenham oportunidade De conhecê-los Aí Né Amém Em programa de auditório Logo hein Logo hein Minha irmã Sabe que nesse propósito Que eu fiz De estar 365 dias Cada dia Numa igreja No final Era quase todo dia Era muito comum isso As pessoas vinham Me abraçar Posso te falar uma coisa Que eu gosto Da tua humildade Mas diante de Deus Não é falsa modéstia Eu não consigo Entender Por que que as pessoas Pensam isso Porque é o seguinte É uma questão natural Eu acho que cada um Tem um jeito de ser Né E graças a Deus Que eu passo isso Porque isso é uma coisa Que eu odeio É soberba Uma coisa é a seguinte Ordem Uma coisa é Você ter Alguns critérios Na vida Outra coisa É você ser soberbo Outra coisa É você Querer tripudiar Em cima das pessoas Quem somos nós Meu Deus do céu Ele Ele que veio Por nós Morreu por nós Na cruz do calvário Ele que é o salvador Ele que é o salvador Foi tão humilde Só nos ensinou Coisas Maravilhosas Quem somos nós Há pessoas A irmã falou De questão financeira De rico ou pobre Há pessoas Tão pobres Mas tão pobres Que só tem dinheiro Ah, com certeza Não é verdade? Eu conheço muitos, viu? Tem gente que é tão pobre, só tem dinheiro É verdade, é verdade Ah, tem dinheiro e daí não tem nada mais Tem amigos? Não Tem ideais? Não Tem sonhos? Não Tem projetos? Não Tem uma família decente, digna, honesta? Não Então tem o que? Tem dinheiro? Então não tem nada, meu querido Minha querida Não é? Não sei como que a pessoa é soberba, assim, ela consegue crescer na vida Porque nós precisamos um do outro Amém Enquanto a pessoa tenha dinheiro ou não tenha dinheiro Quando, no dia que ela morrer, o caixão dela vai andando lá para o cemitério Ela vai precisar de alguém Não é? Então, na hora de enterrar lá, quem enterra são os pobres lá, que está trabalhando Que é serviço duro Né? Então a gente precisa dos pobres Então a gente não tem que humilhar ninguém Claro Eu fico muito, assim, admirada de ver Como você é demais Eu fico aqui, eu falo para a minha filha Muito obrigado Ela está aí, olha, eu falei para a minha filha, ontem, eu não me mal de estar na televisão Ele voltou Aí ela fala assim, mãe Eu falo, ah, se pudesse, tivesse como quebrar a televisão e dar um abraço nele Eu ia, mas não me importava Muito obrigado, muito obrigado Fico muito feliz de ouvir de você Aliás, toda a tua família são muito simpáticos, né? A sua, conhecia Muito, muito, muito obrigado Nossa, minha filha, nós falamos na igreja Olha que nós conhecemos o Rinaldo, fizemos uma propaganda Eu comecei a falar Eu comecei a falar, eu até chorei Aí a turma olhava como ela é apaixonada pelo Rinaldo Eu falei, eu sou mesmo Muito obrigado Gosto demais dele, das palavras O programa traz edificação para a nossa vida Principalmente para a minha vida Eu gosto de assistir na hora que eu dormia, a uma hora Porque eu vou dormir edificada Vou dormir a ser abençoada com o programa Meus louvores É muito bom, é muito edificante Não tem como a gente não gostar Muito obrigado Olha Eu ouvi ontem você falar Minha televisão não é uma televisão Como que você fala? Não é uma televisão religiosa Religiosa, é Na verdade, não é mesmo religiosa Porque religião não quer dizer nada Mas essa televisão, sabe o que ela é? Essa televisão é uma televisão Ela é cristã Amém Um cristã e familiar Amém Então, todo mundo pode assistir Se sente bem Não tem nada que vai nos trazer Ficar de constrangida Perto dos filhos, perto de netos, nada O que sai daí Exifica a nossa vida Você já chegou a algum momento Ficar constrangida De estar na sala de casa Assistindo uma televisão Ou em algum lugar E acontece uma coisa na televisão Que você não sabe se olha para o lado Se não olha Fica assim, né? Todo mundo já passou por isso, não é? Hein, Max? Você já passou por isso? Já, né? Já, muitas vezes Eu até desligo Porque eu fico com vergonha É Ainda mais eu Tenho uma certa idade Já a gente não está acostumado Com certas coisas Né? E eu fico com vergonha sim Então eu falo para a minha filha Põe as crianças para assistir Para te patassar Liga no Canal 36 Pelo amor de Deus Põe no Canal 36 Pega isso como costume E com um hábito Nas suas casas Coloca só essa TV aí Mesmo que eu assisti Nessas outras coisas Não estou desfazendo Das outras TVs Porque eu assisto também Alguns programas Sim, sim Principalmente o programa Silvio Santos Que eu gosto muito Que é uma bênção Que é maravilhoso É Conheci o Silvio Santos Tinha o sonho de conhecer ele Conheci, abracei ele Ele me beijou Me deu um beijo no meu rosto Ele é pessoas maravilhosas Filhas dele Gente maravilhosa Não estou desfazendo Mas a televisão É mais família Ela é diferente Ela é separada Ela é como o povo de Deus Como nós somos separados Né? Aí vai ser um santo Eu não estou santo não Santo Ninguém é santo Sem dúvida Ninguém é santo Nós estamos separados Amém Santo quer dizer separado Então nós estamos preparados E essa TV Ela é separada Para o povo de Deus Para os cristãos Porque quem não é cristão Não gosta muito de assistir Porque ele já gosta de ver Coisa feia mesmo De bateria De confusão De televisão Né? Então quando não tem A pessoa não gosta Mas eu amo de paixão Essa televisão Muito obrigado Muito Vamos fazer logo O programa de auditório Porque aí a gente vai se divertir Né? Pessoalmente Trazer a tua família Vai crescer Vai crescer muito mais Viu? Vai crescer muito mais Que estou orando Todos os dias Para você Para a sua família Para a sua TV Amém Eu recebo em nome de Jesus Muito obrigado pelo carinho Olha aqui que coisa linda Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele Gente Eu fico encantado É uma coisa Os câmeras que Que trabalham aqui com a gente A equipe Vocês não percebem isso? Você de casa Não percebe? A gente está falando de um tema Eu pego a palavra Constantemente Toda hora A todo momento acontece isso Nós estamos falando sobre As questões do mundo Os valores O constrangimento De você estar em uma sala E entrar algo na tua casa Trazido pela televisão Porque a televisão Você convida Para entrar na tua casa E quando você menos espera É que nem uma visita inconveniente Você convida um alguém E vem um outro alguém Muito inconveniente Que te faz passar vergonha Isso aconteceu comigo já Aconteceu Aconteceu com você Aconteceu com a Maria Que está falando com a gente Então Nós estamos falando sobre isso Estamos falando sobre o amor As coisas do mundo E a diferença que é Nós Sermos separados Como bem disse a Maria E aí Deus manda a palavra Para Ele manda a palavra Para consagrar Para coroar O que a gente está falando Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele Palavra em 1 João 2,15 E agora acho que vou ter que Olha que palavra Olha lá Não ameis o mundo Maravilhoso Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo Maravilhoso O amor do Pai Não está nele 1 João 2,15 Tremendo É coisa que a gente Eu não faço mesmo Amar o mundo Jamais Eu amo Meu Deus Amém Amém Esse mundo tem nada Para não oferecer De bom para a gente não É só tragédia É só desgraça É só A gente sabe que Tudo isso é Comprimento da palavra A palavra diz Que no final dos tempos Seria tudo isso mesmo É A gente está ouvindo Sabendo A gente sabe Comprimento da palavra Só que assim É muita É muita Muita tragédia Que a cabeça da gente Fica mal Toda coisa Já basta Nós podemos colaborar Para ter um mundo melhor Não é Maria? Isso Com certeza Com certeza Nós temos que Nós somos a luz Do mundo No sal da terra Amém Então a gente tem que Ser a luz Nesse mundo Para brilhar E para ver se melhora Um pouco Porque está difícil demais É verdade É verdade Muito difícil Mas olha Muito obrigado Pela tua ligação Eu fiquei feliz De falar com você Novamente Ai eu também Não esquece de mim Não esquece de mim De maneira nenhuma Você está no nosso coração No meu coração Nas nossas orações Que Deus te abençoe E um beijo em toda a família Tá bom? Sabe o que eu estou sonhando? O que? O dia que você estiver aí na televisão Apresentando seus netinhos Meu Deus É verdade hein Meu Deus vai ser breve Eu também sonho com esse dia Viu? Que pessoa te beça que vai ser? Nossa nem fala Vixe Será que vai parecer com você? Já me emociono Bom Eu espero que não Espero que eles venham melhores Vai Maria Melhor que isso Não tem como Você é bonito em tudo Muito obrigado Muito obrigado São seus olhos Olha Sabe que quando você vê As coisas com olhos bons Tudo é bom Você já percebeu isso? É verdade Quando você tem um olho ruim Você pode estar em um lugar mais bonito Você fala Ai que saco A luz está ruim Você está com um olho ruim Ai que negócio chato Está frio Está calor Não é verdade? É Agora quando você tem olhos bons Que dia bonito Isso é um costume que a gente precisa adotar Eu conheci um senhor Ele era um homem negro Bem escuro E ele tinha uns dentão A gente ficava assim Aí eu disse Para ele Eu acho o senhor Um homem bonito Alegre Todo tempo sorrindo Aí ele falou Rinaldi Sabe o que é Rinaldi? É que eu aprendi Que quando você sorri para a vida A vida sorri para você E não é verdade? Se a gente sorri para a vida Se a gente leva a vida como uma festa A vida sorri para nós Problema todo mundo tem Né? Ontem puxaram minha orelha Porque eu falei Que a vida era curta Para beber vinho ruim Aí Oxa O irmão falou de vinho Mas que lá Vinho Coca-Cola Água Tudo lhe é listo Agora Nem tudo lhe convém Não vai beber para encher a cara Aí vai falar O Rinaldi que mandou Eu não mandei coisa nenhuma É verdade É Bebe quem quer Quem quiser É Com alegria Feliz É só alegria Felicidade Ah eu Eu não bebo vinho não Mas se eu falo que bebo Acho que eu vou adorentar Para ver Não, não Não faça isso Não faça isso Porque aí vão dizer Ih Agora ele induziu alguém a beber Não Pega uma champanhe Põe dois dedos Dois dedos assim de champanhe E brinda Ou água Ou Coca-Cola Ou o que for Mas seja feliz É isso que importa Né? Deus abençoe Tá? Amém Deus abençoe Só de começar a falar aqui Eu não paro mais Porque falar com você É benção demais Obrigado É alegria Muito obrigado Não tem como parar Mas né? A televisão é tudo contado O tempo Meu Deus do céu Eu também fiquei feliz De falar com você Vamos falar mais vezes Tá? Um beijo no teu coração Vamos falar Deus te abençoe Um abraço Beijo no Gabriel também Gabriel Eu vou falar pro Gabriel A gente vai orar pro Gabriel Todos que trabalham aí Estão maravilhosos Vai orar pro Gabriel casar logo logo Se Deus quiser Rinaldi Se Deus quiser Vai dar tudo certo Eu vou pra ele lá na minha igreja Lá que tem uma mulher bonita lá Amém Epa Olha lá Onde é a igreja? Onde é a igreja Maria? Eu vou lá Que dia que tem culto Onde é a igreja? A igreja? Você quer que eu dou o endereço aqui? Passa o endereço pro pessoal da produção Tá bom? Tá bom Tá bom Nós vamos lá pra adorar a Deus E pra dar o testemunho É isso aí Amém Combinado Você vai conhecer a amiga da Maria Que ela tá falando Amém Deus te abençoe Vai Vamos orar Vamos adorar Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E seu caça pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou O Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Aleluia! Como é bom descansar nos braços do Pai, saber que ali nós temos um porto seguro Não dá, não dá nada, nada, nada Nos dá tanta certeza de que estamos no caminho certo, quando estamos sempre na vontade Dele E qual é a vontade Dele? Bom, para que Ele te chamou? O que é que você ama fazer? O que é que você faz? Se recebe, se não recebe? O que te deixa feliz? Isso é lícito, isso é bom, isso edifica vidas O propósito de Deus tem que edificar, tem que engrandecer Porque se não acrescentar, para quê? Não adianta, né Renato? Não é verdade? É nesse sentido que eu disse que a vida é curta para tomar vinho ruim Não dá para ocupar o tempo que não presta O contexto era esse Não dá para ocupar o tempo Para fazer o que A gente falava de fofoca De mentira A pessoa perde um tempo lascado mentindo Aí depois perde um tempo para descobrir a mentira que contou Que já esqueceu Verdade Aí se arrepende Aí se arrepende Não edifica ninguém, cria contenda Mas e se aconteceu? Aí nós falávamos ontem da palavra Né? Do que Jesus faz com Pedro É E se aconteceu? Pode ser que Você estava num caminho Algo estava acontecendo de um jeito E algo te entristeceu Uma pessoa Te deu uma palavra Que te magoou Você não consegue mais olhar para aquela pessoa Está triste Teu coração está amagurado Algo te afastou do caminho do Senhor Aí nós falávamos ontem Já imaginou como é que Pedro Estava quando Jesus havia falado que ele ia negá-lo três vezes E ele negou a Cristo três vezes Imaginou como ele estava Triste, amagurado Né? Chateado Mas o Senhor Jesus faz ele voltar lá Como pescador Limpando a rede Né? E Diz Pedro, tu me amas? Aí você disse ontem bem, né? Para cada vez Que Jesus Que Pedro negou Jesus Três vezes Jesus perguntou para ele Três vezes Pedro, tu me amas Tu me amas Como quem diz O que me importa É o que O que tu sentes por mim É o amor entre nós É o amor entre nós Né? Bom, Gabriel Gabriel, mas O programa já está chegando no final novamente Infelizmente Infelizmente Vamos orar para Deus Dá 25 horas Para a gente ganhar mais uma Mais uma É verdade Agora Eu quero que você Traga uma palavra Para o público Telespectador Aquilo que você sente no teu coração Olha A Fabiana Cantou aqui Um hino que eu gosto muito Que fala assim Se eu passar pelo vale Acharei consolo Em tuas mãos Isaías capítulo 43 Versículo 2 E versículo 3 Fala assim Se passares Pelas águas Não submergirão Ou não se afogarão Se passares pelo fogo Não se queimarás Sabe o que é interessante Dessa palavra? Nós achamos Que a vida É só facilidade Mas não Mesmo com Cristo Mesmo os discípulos Com Cristo Eles vão passar Por problemas Eles vão passar Por situações Eles vão entrar Na cova Como Daniel entrou Só que Cristo Deus Ele sempre nos prometeu Estar junto Então olha Você vai entrar na água Mas você não vai se afogar Você vai entrar no fogo Mas você não vai se queimar É isso que Isaías nos fala É isso que Deus fala Através do profeta Isaías Talvez você está Numa situação Que você acha que Já está com problemas Até aqui Você fala Olha Deus Se subir mais um pouquinho Eu vou morrer Eu vou me afogar Ou então eu vou me queimar Vai acabar Mas neste mesmo capítulo Isaías 43 Versículo 13 Ele fala assim Antes que seja dia Olha que interessante Deus Ele é antes Do começo Da sua vida Você pode estar acordando Ou dormindo Deus já é Como ele falou lá Com Moisés Eu sou Ele fala Antes que seja dia Eu sou Ou seja Antes deste problema Vir na tua vida Ele é Antes dessa situação Vir na tua vida Ele é E ele fala assim Agindo eu Ou agindo Deus Quem impedirá Quando Deus entra Para agir na tua vida Não tem nada Que impeça Amém Que Deus abençoe a tua vida Olha O evangelho A palavra de Deus As palavras que nós falamos aqui Eu, o Rinaldo E todos que passam Pelo nosso palco Ela só funciona Se você acreditar Ela só funciona Se você pegar Para você Este é o poder da palavra O poder da palavra Ele funciona Quando você fala Amém Eu vou seguir Quando a mãe Fala para o filho Filho Você é bom Você consegue Vai dar certo Se ele sair de casa Falando Eu sou bom Eu consigo Vai dar certo Porque minha mãe falou A autoestima dele Vai crescer E vai dar tudo certo Amém, Rinaldo E sempre é tempo De começar Não importa Se errou Não importa Se chateou Depois Pedro ter feito Tudo aquilo Jesus disse Você me ama? É Então bola para frente Joga a rede no mar Mas agora você não vai pegar peixe Agora você vai pegar pessoas Guardar mágoa Não resolve nada Não resolve nada Agora você vai Você vai inspirar Agora você vai Transbordar a bênção Que eu estou te dando Então Aquele mesmo que estava triste Amagurado Agora estava Sobre ele sendo edificado A igreja Não é verdade? Então Eu desejo isso para todos vocês Que vocês Sejam Ricamente abençoados Protegidos Que sejam felizes E que Possam tomar posse Dessa palavra Como o Gabriel falou Amanhã Temos mais O programa Esse programa reprisa A uma da manhã E seis da manhã E às seis da manhã Você pode assistir novamente Se quiser E Nós estamos passando ainda O meu programa Chamado Nossa Noite Sim Mas acho que nós vamos tirar Porque está reprisando muito E aí nós vamos Vamos criar um programa Novo na noite Amém Que eu estou com uma ideia boa Para você aqui Para mim? Obrigado Eu acho que sim Se você quiser trabalhar Às dez horas da noite Conte comigo Estamos aí Tá bom gente Muito obrigado pelo carinho A Fabiana Obrigado Ao Max Obrigado A todo mundo A todos de casa Muito obrigado pelo carinho Continuem com a programação Da Rede Mais Família Agora vamos assistir A Igreja Assembleia de Deus Belém do Pará Com o nosso querido Samuel Câmara Um beijo para todos Deus abençoe Brasil Obrigado Deus abençoe Aleluia Grande É o Senhor Muito digno de louvor Aleluia Na cidade do nosso Deus abençoe Brasil Deus abençoe Brasil Deus abençoe Brasil Deus abençoe Brasil